Olá, começamos nosso armarinho da arte. Muito bem-vindo a esse nosso momento de artesanato aqui na TV Novo Tempo. E claro que hoje, programa inédito e ao vivo, você acompanha agora 3 horas da tarde. Lembrando já desde o início, terças e quintas-feiras, você não pode sair ali da frente da TV porque tem o nosso programa inédito de cada semana. Mas durante a semana toda, você acompanha artesanato. Se você começou agora, faz pouquinho tempo a seguir o nosso programa. E se já faz um tempo, às vezes, sempre é bom lembrar algumas dicas, parar um pouquinho para fazer um artesanato que distrai um pouco a cabeça. É tão bom, né, gente? E a gente interage também com o nosso público, nossos amigos que nos acompanham durante a semana inteira. Sempre mandando fotos, abraços e muito mais ali através da página oficial do nosso Face. Ali tem armarinho da arte todo junto, arroba armarinho da arte. E você encontra no Instagram sempre fotinhos mais cedo para que você saiba que terá no programa para poder acompanhar, curtir, compartilhar e, claro, fazer aqui o passo a passo ao vivo agora com a gente. E eu quero já, então, te convidar para que você mande seu recadinho, mande seu abraço. Daqui a pouquinho a gente passa aqui no programa e também te convidar para você entrar no nosso blog novotempo.com barra armarinho da arte, onde você tem os vídeos dos programas, os moldes. Você hoje vai precisar de molde, então já vai ficando pertinho, que depois do programa a gente põe ali para você. E tem a lista de materiais. Às vezes, não dá tempo para anotar ali no ar, então não se preocupe. Você entra com o tempo ali, pode, então, tranquilamente fazer suas anotações. E hoje trouxe uma coisinha que, tenho certeza, as mulheres vão apreciar muito, muitas vezes precisa. E é aqui o nosso porta-níquel com formato de borboleta. Então, você pode pegar qualquer... deixa eu ver se está na câmera certa. Acho que era aqui, né? No meu colega, eu estou fazendo errado. Essa borboletinha aqui é muito fácil para você fazer, tá bom? E aí eu vou te ensinar como você vai pregar o zíper, tá? E a gente fez ela até com outro tecidinho lá dentro. E você vai pensar, nossa, mas é pequeno, aí vai dar trabalho para pôr. Não, gente, vai ver como é muito, muito fácil. Eu vou te ensinar, então, o passo a passo daqui a pouquinho agora no nosso programa. Mas antes, preciso passar para você a lista de materiais. Veja só o que você precisa para fazer esse porta-moedas para poder presentear ou para você mesmo. Para fazer o porta-moedas de borboleta, você precisa de um tecido colorido, um tecido liso, R2, tesoura, alfinetes, zíper colorido, máquina de costura e linha. Muito bom. Então, a gente já preparado, tenho várias coisinhas aqui para passar para vocês e mostrar como é que faz o passo a passo. Esse eu vou deixar para depois para te mostrar. O que a gente fez? Primeiro, eu preciso de um molde, tá? Então, posso usar a borboleta desse jeito assim, com a aça maior e a outra de baixo um pouquinho menor, né? Ou até virada um pouquinho assim, que também fica dos dois jeitos, de acordo com o desenhista, né? Às vezes, a gente vai trocando a posição da borboleta. Então, você escolhe já de que jeito você vai usar, porque depois, na hora de colocar o zíper, vai precisar ter um sentido, né? Para você saber de onde que abre e fecha. Então, o que eu preciso fazer? A gente recortou, com esse molde que eu vou colocar para vocês no blog, cortamos dois retalhinhos dessa estampa, tá? Tanto para frente, quanto para a parte de trás da borboleta. Essa parte aqui eu vou dividir no meio, então, vão virar as duas lacinhas. E também eu preciso de dois pedaços, que pode ser liso ou esse que parece assim, meio listradinho, meio xadrezinho, pequenininho, né? Um diferente, para a gente poder fazer o forro. Então, pode ser um liso, pode ser bolinha, pode ser xadrez, o que você tiver. E vou precisar de dois recortes com o mesmo molde, do R2, que também é conhecido como manta acrílica. Por que que é chamado de R2? Porque quando eu passo o ferro, né? Eu vou passar o ferro desse jeito aqui, ó. Vou passar o ferrinho aqui em cima, ele vai colar com o calor do ferro, né? Como a gente faz com a entretela. E quando eu quiser passar desse lado aqui, eu passo o ferro do mesmo jeito, ele também vai colar. Dos dois lados, ele tem colinha, tá? Então, esse aqui eu já trouxe pronto, já está coladinho de ambos os lados. Essa outra parte, eu já vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, vou dobrar, porque essas serão as asinhas, né? A borboleta vai ser a parte da frente. Então, já vou dobrar e cortar no meio. Já tenho essa parte aqui, né? Essa outra, a mesma coisa. Encontro, acho, o meio, né? E dobra. Então, aí você já tem o forro. E a parte do R2 também, a mesma situação. Deixa eu ver se está certo. Então, às vezes a gente corta separado, mas se não, já para economizar um pouco de tempo, já tenho eles certinho aqui. Vou ligar meu ferrinho aqui. O que a gente precisa fazer agora? O primeiro que eu vou fazer vai ser colocar a parte de fora, a parte que vai ser a estampa, né? Que vai aparecer na borboleta, que seria essa. Eu vou colocar junto com o R2, tá? Então, você vai colocar juntinho desse jeitinho aqui e vai passar no ferro, tá? Essa parte e essa outra também. Tá bom? Que aí, depois que ele já estiver colado, é quando a gente vai poder colocar o zíper. Então, eu chego lá. Esquentou o ferro? Aí já vai, ó. Ele vira um pouquinho, às vezes, né? Porque a peça é pequena. Mas fica um pouquinho mais plano. Aqui, ok. Desligo o ferro e vou lá para costurar o zíper. Então, como o tecido que eu escolhi tem? Verde, azul, rosa, pink, né? Um rosinha mais claro, tem até um vermelhinho. Parece um vermelho, mas na verdade, eu acho que é meio um vinho. E tem também um azul celeste, ou meio turquesa. Eu posso brincar um pouquinho com o zíper. Combinando com as cores que eu tenho no meu tecido. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o zíper desse jeito. Essa partezinha aqui, de metal que ele tem, você vai deixar um pouquinho para baixo. Tá? E aí, você vai passar alguns alfinetes. Não precisa comprar um zíper do tamanho certo da borboleta. Então, se você tiver um zíper de 18 centímetros, 15, 20, tá ótimo. Você vai poder usar para esse seu artesanato. Aí, você vai colocar desse jeito. E o zíper encaixa aí certinho, pela altura, né? Para que a assinha também fique... Essa outra fique no mesmo tamanho. Então, como eu estava falando para vocês, não precisa que o zíper seja do tamanho da borboleta. A gente vai cortar. E depois, ele não sai mesmo. Se você fizer certinho, não sai. Eu tenho, então, essas duas partes. Vou levar lá na minha máquina de costura e pregar o zíper. Como esse é um zíper convencional, não é zíper invisível, que é o que a gente, às vezes, se descabela para poder pregar, né? Aqui, a gente vai fazer um jeito bem mais fácil e também o zíper vai aparecer, que é o que, às vezes, dá mais trabalho quando a gente tenta colocar com jeitinho. Então, olha só. Eu vou lá, coloco aqui no meio até, né, da parte do tecidinho e vou começar a costurar. Eu vou passar até uma costura de outra cor, a linha, para vocês conseguirem acompanhar ali em casa. Aqui, sempre dá um arrematezinho, tá? Com sua máquina de costura, para que ele fique bem firme. Aqui, a gente já corta as linhas que sobraram. E, nesse caso, faço a mesma coisa. Vou costurar também. Sempre que inicio a costura e quando finalizo, a gente dá um reforço aqui, para não abrir a costura na hora que a gente está mexendo o zíper. Ok? Perfeito. Então, aqui, cheguei até fazer essa parte. Como que eu vou fazer, então, para colocar um forro? Porque ele, antes de eu fechar a borboleta, vou ter que colocar o forro. Então, se a gente já tem desse jeito aqui, olha, o que você vai fazer ali em casa? Essa seria a parte, né? Desse jeito tem que ficar o forro, né? Aparecendo a parte de cima. Então, você coloca assim e assim, juntando, né? A parte da assinha da borboleta. Então, você vai pôr alfinetes e vai passar em cima do mesmo ladinho. Olha aqui a costura colorida. Aqui em cima, eu vou passar mais uma costura, tá bom? Aqui onde eu já tinha costurado o zíper. Então, aqui, ó, vou fazer o seguinte. Para a gente poder acompanhar a costura, eu viro, tá? E seguro desse jeitinho aqui. E a mesma coisa vou fazer no outro lado. Para que a gente possa colocar o forro da nossa borboletinha. Tá bom? Vou deixar ele prontinho aqui. E a gente agora vai fazer um breve intervalo, mas eu já convido você para que fique com a gente no segundo bloco. Tenha braços para você que nos acompanha ao vivo. E, claro, finalizamos esse porta-moedas que é bem fácil e bem bonitinho de fazer. Não vai embora, volta já com mais Armarinho da Arte.